Olá, seja bem-vindo a esse nosso último vídeo da Semana Especial da Educação e Realidade no blog do Cielo. Nós tivemos muita alegria de participar dessa semana e agradecemos muito ao Cielo pelo convite. Eu sou Luiz Armando Gandin, editor-chefe da Educação e Realidade. Nesse último vídeo nós vamos falar um pouco sobre o presente da revista e o seu futuro, não é? Para isso nós temos aqui praticamente todo o nosso grupo editorial. A professora Fabiana Marcelo, que também é nossa editora associada, infelizmente está com problema de saúde e não pode se juntar a nós, mas nós temos então quatro dos nossos editores associados. Meu nome é Leslie Bartlett e trabalho na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Eu me sinto honrada de participar no grupo editorial da revista Educação e Realidade por três motivos. Em primeiro lugar, permite-me acompanhar as melhores pesquisas produzidas no Brasil, que para mim tem sido muito importante. Ao ler a revista, encontro estudos rigorosos, idos e teoricamente ricos que uso para enquadrar a minha própria pesquisa e também encontro materiais que posso integrar nos cursos que dou na área de educação internacional. Em segundo lugar, o jornal me oferece a oportunidade de me envolver no que eu chamaria de internacionalização horizontal, internacionalização multidirecional e multidisciplinar também. Terceiro, acredito que a revista oferece um excelente modelo de como internacionalizar o conhecimento. Admiro muito como ativam suas redes para recrutar, autores e revisores, que é muito importante, de diversos países, disciplinas e líneas teóricas. Atualmente, eu estou editando uma revista chamada Anthropology and Education Quarterly e o nosso grupo editorial está discutindo o modelo fornecido por Educação e Realidade como uma meta para a nossa revista. Obrigado. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Já tenho uns três anos como editor associado, trabalho na University College London e meu trabalho é na área de educação internacional e comparativo. Então, essas novas iniciativas que a revista tem são fundamentais para avançar nessa área, de juntar vozes de diversos contextos geográficos, mas também de perspectivas teóricas, é uma contribuição muito importante que essa revista faz. Só para retomar alguns dos pontos que a Leslie fez, para dar um exemplo dos dos trabalhos que estamos fazendo, estamos planejando uma sessão temática, que vai sair, esperamos, no ano que vem, junto com o professor Gunther Dietz, da Universidade Veracruzano, no México. O dossiê vai ter o seguinte título, dentro ou além da universidade, experiências de ensino superior alternativo. A ideia é de analisar como inovações na educação superior, tanto novos tipos de instituição, mas também experiências contra-hegemônicas dentro das universidades existentes, estão criando novos modelos para combater as forças de desigualdade e homogeneização que estão acontecendo dentro das políticas de educação superior no mundo. Vai contribuir para um culturalismo epistêmico no mundo. Eu sou editora associada desde 2019 e, na revista, nós temos, na política editorial, no foco, no escopo, o compromisso com o debate público, com a produção científica capaz de gerar novos conhecimentos e operadores analíticos fundamentais para a nossa área. Este trabalho, de quase 45 anos, se materializa em uma revista considerada de excelência e de alto impacto, junto à comunidade brasileira e de fora, e também para os diferentes trabalhadores da educação, que eu acho um ponto muito importante. Os professores e professoras, os gestores, os profissionais que estão na linha de frente da educação, eles leem e têm a revista Educação em Realidade como um espaço de diálogo e de sustentação do seu trabalho. Me parece fundamental a nossa trajetória, a trajetória da revista, como um espaço plural, capaz de disputar sentidos, de promover o diálogo ético, compromissado, público, nacional e internacionalmente. De modo a perfazer aquilo que chamamos os mais caros ideais democráticos, de bem comum e ajudar a construir a possibilidade de viver juntos, de viver com o outro. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos desafios. Nós temos recebido uma quantidade muito grande de artigos do Brasil, da América Latina, inclusive da Europa, e esse conjunto grande de trabalhos tem nos possibilitado fazer uma avaliação criteriosa com avaliadores externos e fazer um conjunto de escolhas que são sempre escolhas muito boas, muito caras para nós. Além desse conjunto enorme de trabalho, a gente também precisa ter uma ampla visão educacional, uma visão abrangente, porque a nossa área é uma área que envolve muitos temas, então esses temas todos acabam sendo oferecidos para a nossa revista e nós precisamos, então, poder entender, conhecer um pouco de cada um deles. Por isso que nós temos, todos nós, nosso grupo de editores, nós temos uma experiência muito grande de pesquisa e um interesse também muito grande pelas pesquisas que estão sendo feitas pelos nossos colegas. O que nos move, muitas vezes, é poder olhar para essas experiências dos nossos colegas, essas pesquisas dos nossos colegas e poder ir acompanhando e divulgando esse conjunto de conhecimentos novos. E nós temos também o desafio de continuar constantemente qualificando a educação em realidade no mesmo nível das melhores revistas internacionais para que ela continue sendo a nossa educação em realidade tão cara para todos nós. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês. E a gente deixa aqui o convite para que vocês, nossos ouvintes, continuem visitando o site da Educação em Realidade no Cielo e continuem acompanhando aquilo que nós, com muito rigor e muito carinho, temos produzido para vocês, nossos leitores.